Cara, que incrível essa temporada de Stranger Things foi, velho E é o seguinte, eu quero trazer pra vocês hoje a minha crítica honesta do que eu achei dessa quarta temporada Eu sei que eu não fiz das outras, tá, gente? Mas, durante essa quarta temporada, mano, eu quero falar o que eu achei E eu vou falar com spoilers, então se você não viu a temporada ainda, pelo amor de Deus, né, gente? Sai agora desse vídeo, tá? Então, por favor, já vai deixando o seu like se você tá gostando da volta do canal Se inscreva, por favor, tá? E o mais importante de tudo é você me seguir no Instagram e na minha página do Facebook Que lá eu sempre posto novidades de coisa que tá acontecendo bem da hora sobre a cultura pop, beleza? Então, sem mais de longa, bora pro vídeo Bom, primeiro, eu quero falar uma coisa pra vocês Que a Netflix tá realmente precisando muito melhorar esse catálogo deles, cara Porque as últimas coisas que eles lançaram pra gente foram mesmo Ficou deixando a desejar um pouco, né? Mas, Stranger Things é uma outra coisa, velho Pra quem não sabe, tá? Stranger Things é uma série que saiu lá perto, acho que 2016, 2017 Eu não lembro de cor que ano que foi Foi um pouquinho, um pouquinho antes, até na realidade Onde trazia pra gente um grupo de adolescentes, né? Um grupo de crianças, na realidade Que eles lutavam contra seres sobrenaturais Era quase como se fosse uma série supernatural Mistura de supernatural com caça fantasma, tá ligado? Só que ela, assim, abordava muitas coisas que envolviam coisa paranormal Entendeu? Criaturas de outra realidade Pessoas com poderes e tal, tá ligado? E tudo isso aí é ambientado nos anos 80 Então, tipo assim É a melhor opção pra se tratar uma série, tá, gente? Porque os anos 80, vamos ser nessas, vai, gente É uma das melhores épocas Principalmente pra parte da indústria sonográfica E da indústria cinematográfica, tá? Então, tipo assim No geral, os anos 80 é a melhor opção Pra você ambientar uma série, na opinião, tá? E, assim, eles trouxeram, velho Um grupo de adolescentes, né? E crianças junto E foi inacreditável, tá? Desde o primeiro episódio Você compra que eles são crianças Que estão nos anos 80 Entendeu? Porque o jeito que eles falam O jeito como eles agem A maneira como eles pensam É muito anos 80 E essa série, no geral Além de ela trazer pra gente Personagens cativantes E que a gente se importa A gente começa a criar já um laço Desde o começo já Principalmente quem é nerd, tá bom? Porque dos moleques que tem, né? Que são, por exemplo O Mike, o Lucas O Dustin E... O Will Cara Esses quatro moleques Começam a série Jogando Dungeons & Dragons Então, tipo assim Quem nasceu nos anos 80 Provavelmente deve ter jogado DoD alguma vez Na vida, né? Provavelmente Eu nunca tive essa oportunidade Mas tô disposto a querer jogar Uma partidazinha ou outra Tá bom? De DOD Porque eu tenho muita vontade Você não se faz ideia, gente Eu já ouvi o Nerdcast RPG Mano, do Jovem Nerd Caraca, mano Eu ouvi os três tipos, né? O Call of Cthulhu O Cyberpunk E também O da cultura medieval, cara Que eu achei maravilhoso também E vamos torcer pra que também Eles tragam de novo O Nerdcast RPG Eu sei que dá muito trabalho pra eles Mas, cara A gente precisa ter mais Nerdcast RPG No futuro No geral, velho A série Pega elementos de Dungeons & Dragons E mistura E eles, no caso Traduzem pra série Pra ficar uma maneira mais fácil Na realidade De explicar pra audiência O que que são Essas criaturas Entendeu? Então, tipo assim Eles sempre usam Algum personagem Que tá começando De cara Sendo citada na série Pra explicar Quem que é o vilão Da temporada Por exemplo A primeira temporada Foi o Demogorgon Se eu me recordo bem Então, assim Já tinha uma criatura Quando eles estavam jogando DoD no começo da série Que era chamada de Demogorgon Então, eles colocam o nome da criatura De Demogorgon Entendeu? Então, tipo assim É a maneira mais fácil De explicar as coisas E isso Eu sempre achei um recurso Muito legal Pra explicar Entendeu? Porque não é todo mundo Que vai entender O que que é de cara A série Entendeu? Então, eles tornam Uma maneira mais fácil Você entender Através do DoD Por mais que Nas outras temporadas As menções de RPG São bem menores Cara O que me deixou Um pouco triste Porque o RPG É uma das melhores coisas Que tem da série E na terceira temporada Também eles esqueceram Quase completamente Entendeu? Teve a segunda versão Do Mindflyer Acho que o nome Até o Billy Que é o irmão da Max Que é uma personagem Que entrou Eu acho que na segunda temporada Não lembro de corte Na segunda temporada Ela entra Ele E na minha opinião Ela é a melhor personagem Da série Tá? Ponto final Depois a gente Ela E depois é o Dustin Os melhores personagens Da série Ponto final E assim A gente teve esses vilões Tal da vida assim Teve uma repetição De um vilão E a gente chegou agora Na quarta temporada Que eles trazem de volta A ideia de que existe Um outro vilão Que é inspirado em Dungeons & Dragons Que é o Vecna E cara Eu achei maravilhosa Como eles trouxeram De volta o RPG Tudo bem que eles trouxeram Dessa vez Sendo que na verdade Ficou bem melhor Minha opinião até Através de um grupo Da escola Do Mike E do Dustin Onde eles jogam RPG Então tipo assim Cara Pra mim Isso aí foi a opção Perfeita Tá ligado? Ainda mais Trazerem pra gente O personagem do Ed Né velho O Ed Manson Que é o melhor Personagem Dessa temporada Disparado Tá E eu fiquei Muito triste De verdade Eu fiquei muito triste De verdade Quando ele morreu Cara Porque eu amei Cara Esse maluco E tipo assim A morte dele Ela é boa É Mas podia ter sido Um pouquinho melhor Cara Sejamos honestos Ele merecia uma morte Bem mais heróica Ainda Tá Cara Eu não sei Como é possível Eles trazerem a Kate Bush Vocês tem ideia Gente Tá Eu que Sou um grande Apreciador das músicas Dos anos 80 Desde Moleque Sei lá Desde os meus 7 anos de idade Eu já ouço música Dessa época E já Porque minha mãe E meu pai Me mostraram Esse tipo de música E eu absorvi Todas elas Tá Eu não conhecia a Kate Bush Esse é o nível De como underground Pra mim A Kate Bush era Tá Eu nunca tinha ouvido Sequer falar da Kate Bush Na minha vida E assim Eles também trouxeram A paula de outros cantores Trouxeram o California Dream Do Beat Boys Cara Trouxeram a cacetada Velho Trouxeram Kiss Nessa temporada também Nossa É muito gigante Entendeu A quantidade de música Que eles trocaram Pra essa série aqui Porque ficou perfeito Entendeu Cada temporada Eles sempre escolhem Músicas específicas Alguns deles Até definem Alguns personagens Por exemplo Rock You Like A Hurry Cray Cane Do Scorpions Era especificamente Pro Billy Né E aí Nessa temporada Agora teve aqui O Argyle Né mano Que eu Desculpa Eu não lembro O nome dessa música Cara Que toca toda vez Que ele aparece Mas eu acho Muito divertida Tá ligado É E eu acho que é Uma música Que tá envolvendo A de drogas Né cara Também Bom A questão do Vecna Né Vamos falar do vilão Dessa temporada Aqui Que também vai ser o vilão Da próxima temporada Né Temporada 5 É Eu acho que Foi boa Tá bom Foi boa É a opção De trazerem Um vilão Desses Por mais Que eu ainda Eu ainda Torço um pouco O nariz Pelo fato De como ele Mudou Na transformação De quando ele Saiu do mundo Normal E foi pro mundo Invertido Tá Porque Cara Esse negócio Tomar uns raios Aí Ficar todo deformado Assim Pra mim Não me ganhou Muito Tá bom Eu acho Você tá Nesse trânsito Robert Englund Barra 001 Né Cara Eu acho maravilhoso Mas esse nome vai Tipo assim Cara Foi muito bom Tá Cara Foi muito bom Eu passei muito mal De rir Também nessa série Principalmente Por causa da Robin Tá bom Que é a Maya Rock Eu sinto que eles vão Conseguir fazer Uma das Tornar essa série Uma das melhores Sérias já criadas De todos os tempos Fácil Tá bom Todas as crianças Que vierem nos anos Futuros Que quiserem pelo menos Sentir um pouquinho O gostinho dos anos 80 Vão pelo menos Recorrer a essa série E eles vão amar Com toda certeza Porque Eu nunca vi uma série Ambientar tão bem Nos anos 80 Quanto essa série Tá gente Sem brincadeira Essa é uma das melhores Sérias de todos os tempos E Essa parte Da minha opinião Aqui foi épica Pra dizer o mínimo Tá E eu espero muito Que pelo fato De que a última temporada Vai ser no caso A quinta E que Eu espero Eu espero pelo menos Que a gente tenha O anúncio Da temporada 5 Ainda esse ano Tá Eu acho que talvez A gente tenha esse ano ainda E pra você também Cara Que ficou até o final Do vídeo aqui Eu tenho uma surpresa Pra vocês Incrível Tá Que é na verdade Um anúncio De que esse ano Eu irei gravar A minha ida Na Comic Con Tá gente Esse ano vai ter Como que ficou Lá em São Paulo Tá bom Na São Paulo Expo E esse ano Eu vou E principalmente de tudo Eu irei gravar Pra vocês Lá Beleza Então tipo assim Eu vou dar meus pulos Tá bom Eu ainda vou Pegar um equipamentozinho Ou outro Eu tô pensando em comprar Um gimbal Que é aquele Estabilizador de celular Pra poder gravar lá Vou fazer Vou dar meus pulos Pra conseguir aquele negócio Lá Porque vale muito a pena Pra poder gravar vídeo Pra vocês Ainda mais andando Dos lugares assim E cara Com certeza Eu vou dar um rito Cara De fazer Essa experiência Pra Comic Con Ser melhor Do que qualquer Outra que eu já fui E pra quem não sabe Eu já fui na Comic Con Antes Tá bom Eu fui na de 2018 E 2019 Eu trombei com umas pessoas Por lá Famosas até Infelizmente Não consegui dar de cara Com o Jovem Nerd E com o Azaghal Em nenhum desses anos Aí Mas Eu acabei passando Do lado E infelizmente Eu também me arrepinto Amargamente De não ter falado Oi pra ele Eu passei Do lado Do Gabriel Do canal Nerdland Da esposa dele A Dani Então tipo assim Cara Foi muito da hora Esses anos Da Comic Con Que eu fui Me diverti pra caramba E Nada mais E também Olha só Pra vocês verem isso aqui No meu primeiro ano De Comic Con No meu primeiro ano De Comic Con Eu consegui um autógrafo Gente No meu quadrinho É sério Olha isso aqui Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Eu vou ter Provavelmente inverter a imagem Pra poder vocês Entenderem O que é que eu tô falando Cara Isso aqui É o autógrafo De nada mais vendo Que o David McClane O co-criador Do Venom Ele apareceu No Comic Con De 2018 No meu primeiro ano Vai que cagada Mano Foi no meu primeiro ano E eu levei Esse quadrinho lá Porque eu sabia Que ele ia estar lá Só que eu não sabia Se ia ser de graça O autógrafo ou não Porque Dependendo Dependendo do autor Eles realmente costumam cobrar Mas a sorte Que ele foi tão gente boa Que ele não cobrou nada Cara Então tipo assim Minha primeira HQ Oficial Tá Essa aqui foi a minha primeira HQ Que eu comprei Eu já consegui um autógrafo dela Mano E vou ver se eu consigo Pegar um autógrafo esse ano Se vier algum autor De algum quadrinho Que eu tenho aqui em casa já Assim gente Fique atento Porque Comic Con Vai ser incrível Para vocês Com toda certeza Esse evento E essa foi a minha crítica Da série Stranger Things 4 Temporada 4 Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Porque eu amei Gravar ele Eu acho muito divertido Essa série Eu quero muito Que ela tenha Uma última temporada Incrível E que seja Na minha opinião A melhor temporada Da série Se bobear Vamos torcer Para que tenhamos Mais derivados Depois dessa série Talvez até Uma série Para algum outro personagem Ou até se passando Em alguma outra cidade Que tenha Mais ou menos A mesma situação De Hawkins Eu acho que seria Muita hora Uma série derivada Apresentando para a gente Um novo elenco De crianças De novo Começando meio que Do 0 Stranger Things Sobviamente trocando o nome Porque senão não dá E Fazendo referências Eu acho que seria Incrível demais Eles fazerem tipo assim Cara A série termina Nos anos 90 E aí Do nada Pum Em outra cidade Acontece um fator Parecido como Upside Down E eles fazem referência Olha Nos anos 80 Teve uma cidade lá Chamada Hawkins Que apresentou Os mesmos problemas Que a gente E teve um grupo De adolescentes Que sabia Relidar com esses bagulhos Então tipo assim Gente São oportunidades Absurdas Que existe essa série Para acontecer no futuro E eu espero muito Que os criadores dela Os Duff Brothers Eles façam Uma coisa incrível Com esse incrível Universo Que eles conseguiram Criar para a gente Tá Então eu deixo vocês Por aqui meu povo Muito obrigado No que viste aqui Até o final Deixe seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Principalmente no meu Instagram Porque lá você Sempre vai ser notificado Quando eu posto de novo E se você já me segue lá Muito obrigado de verdade Manda para os seus amigos Tá bom Fala para ele Olha só o canal do Gabriel Muito bom Ele fala sobre a cultura pop Ele dá uma segunda De vez em quando Mas ele sempre Acaba voltando Eventualmente Então é isso Meu povo Muito obrigado Que viste aqui Até o final Falou Valeu E beijo vocês Numa próxima Tchau